O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou nesta quarta-feira que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de covid-19. O número de mortes semanais pela doença atingiu o nível mais baixo desde março de 2020. Podemos ver a linha de chegada, estamos em posição de vencer, mas agora é o pior momento para parar de correr. Agora é o momento de correr forte e ter certeza que cruzamos a linha de chegada e colhemos os frutos do nosso trabalho duro. O diretor da Entidade de Saúde da ONU afirmou que se a oportunidade para encerrar a pandemia não for devidamente aproveitada, há o risco de novas variantes, mais mortos e mais incertezas. De acordo com o último boletim epidemiológico da OMS, o número de casos caiu 12% na última semana de agosto, para 4,2 milhões de novos contágios declarados. O número de infecções é maior devido aos casos leves não declarados e também porque muitos países desmobilizaram as estruturas para testes.